Comodam porque eu vou na prada, gasto sem calça de uma lapada E levo minha filha que é mal educada Ó, aqui tem as coisas de comida, de almoço E lá as coisas... É, verdade gente, volta, volta, volta Tem que ter... Vermelhozinho entra em ação aí, tá certo Revidir que é um direito de vocês Vai passando aí pro vermelho, gente Vai passando pro vermelho, vai pro vermelho Bora time vermelho, time vermelho em ação Time vermelho Aqui temos uma linha café, ó Temos uma linha café da manhã aqui Quem vai embora, vai embora com 45% E com muito voto, com muito amor ao público Tá? Quem deixa a gente hoje É... Madri e Kennedy Muito amor ao público, tá? Quem deixa a gente hoje Hoje? Muito amor ao público É... Então é isso que eu tô falando Madri e Kennedy Tudo tenso, né gente? Votação recorde e mal começou, gente A votação de vocês dois já é recorde Nem começou direito É, gente Não Mas pelo tempo Já é recorde Sei de nada Não posso falar nada Temos Bernardo de um lado Temos Clegan do outro Tá? A internet é assim Toda parada pra vocês dois hoje, tá? Pra vocês dois Eu tô até sem fome Não comi nada Não sei nada Não queria comer Não quero mais Não gostou? Boa pratada É o que hoje o cardápio? Deixa eu mostrar aqui o povo Uma verdurazinha Um arrozinho Um macarrãozinho Fígado Linguiça Aí, ó Aí aqui do outro lado também Temos um café da manhã Mais um eliminado, né, querido? Mais um eliminado Acontece, acontece Tá de cabecinha Até já, já Ele tá indo tão feliz Pra ver a mulher dele Que ele nem tá, tipo assim Ele tá, tudo bem É cem mil Mas já Minha mulher tá lá esperando Vamos admitir Eu tô considerando a mulher Mas não vou participar Não, meu irmão Basta aí, DJ Basta aí, basta aí Foi aprendizado pra gente Seria muito bom pra todo mundo Acho que isso aqui Foi uma coisa muito diferente Pra todo mundo Um negócio fora do normal E é isso Sair de cabeça seguida Que elesão de verdade Ter participado Obrigado, Italo Também te agradecer E é isso Vambora Cabeça seguida Eu vou te chamar dinâmica agora, tá? Que é hora de vocês falarem O que sentem Tem muita plaquinha Pra vocês desabafar Colocar pra fora tudo isso E deixar essas plaquinhas Na testa da pessoa, né, gente? Na cara, estampada Tá bom? Então quem tá faltando Alguma coisa Alguma parte de roupa Ou quer escavar um dente Fazer alguma coisa Só tem 10 minutinhos Terminando isso A gente já vem pra cá Vão ali pra medicação Já quem tá muito, né Gargantinha Já vamos organizando aqui Quem já tá prontinho E quem não tá pronto Fica pronto lá em cima 10 minutos que eu tenho Porque eu como, tá? Então O sorim Não dá pra eu tomar Um remédio aqui no pó Pra não deixar esse sorim Não Já fui perguntar Já fui perguntar A mulher disse que é só o sorim Não Eu tô falando inglês E ó, hoje tem uma surpresinha pra eles A pessoa que mais receber Presta atenção A pessoa que mais receber placa negativa Ela vai ter poder Quem receber mais placa negativa tem o poder de Indicar alguém Essa pessoa indicada Puxa outra, forma uma berlinda Presta atenção A pessoa com mais plaquinha Tem imunidade Se tiver na berlinda Não tem imunidade Se for uma das crias não tem imunidade Mas indica uma pessoa Pra berlinda Essa pessoa que está na berlinda puxa outra Entendeu? E aí vai ser a pessoa Indicada Pela pessoa que ficou imune Versus a pessoa que puxou a outra Quase todo mundo aqui De um lado temos o time vermelho Do outro verde Eles vão colocar agora Uma tiarinha na cabeça Tá? Quem assiste Big Brother Vai lembrar dessa prova Que tem as plaquinhas que vai encaixando na cabeça Tá? E aí vai levantando um de um time Um de um outro E aí vai começando a falar E colocando as plaquinhas E quem tem vontade Tá? As plaquinhas estão ali em cima Temos plaquinha de Tóxico Oportunista Hora extra Joga sujo Leve trás Fraco Fraco Hipócrita Inútil Duas caras Pipoqueiro E turista Cada um de vocês Vai poder pegar Três plaquinhas dessas E colocar Ou em três pessoas diferentes Ou as três na mesma pessoa Tá? Como vocês duas estão Tão um sorinho Babado Bem básico Repondo as vitaminas A humilhação Vem pra cá também Tá bom, gente? Se terminar Você vai pra lá Vou deixar vocês Serem as últimas Pra colocarem as plaquinhas Mas vocês estão sujeitos A ser colocada a plaquinha A qualquer momento, tá? De um lado Time Verde Dá um oi, Time Verde Do outro Time Vermelho Bora lá Como o Time Vermelho Está ganhando Né? Está no melhor quarto Vocês decidem Se vocês começam Ou eles começam Eles Então é o seguinte É um de vocês Depois um de vocês Um de vocês E um de vocês Vamos por ontem Aqui das cadeiras Pode ser? Pode Começa lá Vai lá pegar Tuas três placas Ou uma por uma Teu microfone Está chegando aí E vai ter que ir justificando Assim que for colocando a placa, tá? Ah, eu só pego uma, né? Só pego e já entrei Vamos lá Se eu estivesse Estou numa I turn away I turn away I turn away Me easily Se me foque Vamos lá Injeção Ou você pega as três E fica segurando Ou você pode ir de uma por uma Igual um mais De uma por uma Pronto, tá ótimo Eu vou Dar essa plaquinha De joga sujo Pra quem? Vou dar pra o pé Porque quando tem os negócios de enquete Ele apela muito com situações pra poder ganhar E eu acho esse jogo dele muito sujo Jogo sujo Eu ia falar até Adi, em que momento eu apelei em jogo sujo aqui? Você sempre apelou Em jogar com coisas que você sabe que são fortes Nossas palavras Negócio de machismo De gordofóbico Porque você cometeu Eu não Eu não Eu acusei que cometeu gordofobia Ah, eu vou poder me defender agora Isso é errado não Só tô apenas falando a verdade Ele tá errado Ele tá errado e eu falou que eu cometi E eu não cometi E você fez esse jogo Porque sabe que lá fora É muito forte Isso é muito errado Então, a estratégia é suja E eu tô falando a verdade Se a verdade dói em você O problema é seu Não, a estratégia é suja Não em mim Não falei? É Então, eu já não falei Você veja a pessoa cometeu Mas você joga sujo É, racia Isso é um jogo muito sujo Eu não vou ver qualquer coisinha Eu não falar Isso aí, mas eu tô jogando sujo também, né? Jogou sujo Eu tô lá, eu dei segunda placa É, lá agora Não, você tem três placas Eu vou falar inglês, não é? Não Eu vou falar inglês Eu vou falar inglês Eu vou falar inglês Eu vou falar inglês Sua segunda placa vai pra quem? E qual é a segunda placa? Eu vou turista Quem é o seu turista? Eu vou na maia Eu acho que a mãe tinha mais potencial Pra aparecer mais Ela aparece pouco Turista Algum coisa a falar, mãe? É porque eu apareci brigando Eu não gosto de aparecer brigando Eu, sabe? É porque eu apareci muito Eu apareci mais o grano E eu estou sensata Terceira plaquinha É pra quem? Por quê? Pensando Eu acho que Eu acho que eu vou de pipoqueiro E eu vou na Na Isabela Devagar, né? Essa é a primeira curtir Só isso? Só Então a Isabela tem alguma coisa pra falar? Obrigada De nada Então Palmas pra Andin Pra as plaquinhas dele Senta lá Andin Padre Maria Veja lá Suas três placas Pode ser consecutivas Já vem as três Ou pode ir uma por uma Igual Andin foi Tá? Quem é a sua primeira plaquinha? Pra quem? Por quê? Hora extra? Pra quem? Não, mas depois Passou da hora Você, ah? Passou da hora? É Tá fazendo a hora extra aqui Vamos tentar aqui mais Duas caras Turista Duas caras Turista Tudo certo Nada errado Ficou? Hora extra Então vamos lá O porquê de cada placa Falando Acho que Passa um pouquinho do tempo Também não vejo ele fazendo muita coisa Não tá se movimentando muito Deu uma reagida Mas depois sim Muito novo Bernardo Não tem nem o que falar Uma hora é uma coisa Depois é outra Ninguém entende Duas caras Um pouco passado Bruna Mesma coisa também Que o Fagundes Mas a diferença é que Ela não aparece no jogo Nem sempre tá aqui É Isso aí Filófono começando Por Fagundes Se você não for revidar Pode sentar Que nervo Nada comentar Nada comentar Não, eu também Eu queria saber Que momento que eu fui Duas caras Tipo assim Tipo assim Que eu falei alguma coisa Pra um Falei outra Mas já que tu sentou Eu não quero me esconder E tu tá suave Nada de declarar Não é? Então bora lá Toma Nicole Pega teu soro Cria força Pra buscar duas três placas Caralho 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 As fotos Deixa eu fazer minhas Faltinhas com eles Mas vai Nas três plaquinhas Lá As placas Que vai voltar Já pegou duas plaquinhas Olha aí Hipócrita E leve trás Bora lá Eita Vamos lá No microfone Esqueci Balou amigo Vamos aí Vamos lá Passou um pouquinho amigo Vamos lá Pra quem vai sua primeira plaquinha O que é Pra quem E por que Então Não tenho nada contra essa pessoa Mas pelo apoio do John Eu vou dar duas placas pra ela Por que É Leve trás Hipócrita Vai pra Mai Porque Ficou falando Da Bruna Do Fagund De todo mundo Mas ela também pegava o Fagund Então eu achei Isso hipocrisia E leve trás Porque toda hora Eu tinha uma fofoca lá no quarto Que a Mai falou De alguma coisa Do grupo de lá Então vai esses dois aqui E Ora esta vitória Que toda hora Volta Sai e volta Sai e volta Vai embora daqui Vamos lá E é isso Até antes da vaga Defesa Então Eu ficava com o Fagund Não Fiquei com ele Uma vez E eu acho que Coisa de fora do jogo Não tem que ser Paga pra cá pra dentro É Não falo Nem dela Acho que eu não É uma coisa que realmente Jogou mesmo Mas não foi da minha parte Comecei com o Fagund Sério Só Oi, oi, oi Vai mais um oi Oi Que foi isso gente Pega o meu Comecei com o Fagund Acho que esse ponto Deu uma pareçada De falar que Eu estou de leve trás Sendo que ninguém Nunca me viu metido Em briga aqui dentro A única vez que me viu Metido Meu nome em briga Foi que O negócio de Bernardo E mesmo assim Também aconteceu O negócio que me Com a Vitória Com o Fagund Que eu estive Com o Fagund Agora há pouco Para poder falar Então eu acho Que esse negócio De Hipócrita E leve trás É porque eu não gosto De estar metido em nada E nem toco No nome de ninguém Por causa disso Entendeu Uma coisa que eu não estou Metido aqui É em briga E é isso Uma coisa a falar Pode Eu acho que você Não está metido em briga Porque você não tem A cara de tapa Adiantar Metido em briga Mas que toda hora Chega uma fofoca Sua lá no quarto E você falando Do seu time Para cá Ou vice-versa Acontece Então tipo assim Eu entendo que você Não é de briga Mas leve trás Que hipócrita Você foi ontem E é isso Eu dei um zoom Em tu Quebrado E aí Saia Vamos avalar uma coisa Se eu fui Voltei Porque eu sou boa Senão não estaria nem aqui Mas é isso Por isso Que eu quero ir embora Para ir embora É isso Bora lá É você agora É você Já pega o microfone Coloca a sua plaquinha lá E bora lá Pega as suas três plaquinhas Joga sujo Duas caras E o que? Hipócrita Então bora lá Vitória Para quem vai Gente silêncio Gente silêncio Vamos lá Eu vou colocar Pelo que aconteceu aqui Eu achei errado Quando eu cheguei em você Eu falei que eu achei errado Duas caras Por conta disso E que situação foi essa Gente? Foi que Ele foi falar mal de mim Para a Mai Sendo que Ele tem toda uma liberdade De chegar em mim E falar mal de mim Para mim Não tem porque Até falar mal de mim Para os outros Aí ele ficou meio nervoso Lá na hora Se contradizeu Mas já resolveu Já conversou Mais duas caras Jogo sujo Pode dar dois Vou na Mapu de novo Só porque ela riu aqui também Ontem foi o cúmulo Gente O cúmulo Só falta chorar aqui Porque ela é assim Ai gente Eu não queria É isso Mas por Alguém vai falar Eu não me esfreguei Em nenhum momento No avan Eu me esfreguei Como Me se esfregou como Porque se espregar Ter câmera na avan Para mostrar Que eu não me esfreguei Em nenhum momento Pelo amor de Deus Se espregar Para mim Na minha concepção É você estar Sabendo uma pessoa Em nenhum momento Eu sorri não Enfim Eu fui Sem falar com ela Que eu fiquei com ele Por ficar Por não Por não ter Atração Fiquei por ficar Aconteceu no momento Fiquei E foi isso Somente isso Para ela não ficar chateada Achando que fora dali Eu ia ficar novamente Falei Fiquei aqui Vai ficar aqui E foi isso Só isso E até porque ela é meu irmão Vamos lá Próximo Agora Fagundes Não, primeiramente Eu nunca falei mal de você Eu só falei de um ocorrido Que aconteceu com a Bruna Tua visão Falou mal Não, eu não falei mal de você Eu falei de um pouco Que aconteceu com a Bruna Tá E acho que é só isso Mas isso aí De Damai Tá passando um pouco Para você E é isso Vamos lá Agora alguém do time Aqui ó Pela ordem Vai lá Camila As três placas Vai lá Camila Oportunista Tóxico Inútil Quem é essas três placas Inútil Eném Luke Para estar aqui Entendeu Para estar Dando opinião nos outros E Oportunista Se aproveita da situação De qualquer pessoa Para poder entrar Já que não tem Situação com ele Se aproveita da situação Do povo Do grupo dele Para poder entrar E Tóxico Eu peguei a parca errada Volta e peguei a outra Aquela A bichinha Ela só veio aqui E só Faz nada Só Tá lá Curtindo Aí Então eu vou Venho pra ser turista Alguma coisa a falar Para vocês E eu Inútil E oportunista Inútil A pessoa Sem dúvida Não é só porque Ela não tem look Tá É porque você tem Meio das minhas opiniões E minhas opiniões São muito fortes Contra você Tá Porque você tem Na base Também Tá Dá pra ver E oportunista Oportunista Eu nem entendi Porque eu peço placa Mas tá tudo bem É só porque ela tem uma rivalidade comigo E eu Tô nem aí pra ela Só eu Então vem fazer a foto Quais suas três placas Gente silêncio 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 Suas três placas Jogo sujo Jogo sujo Quem é jogo sujo Vamos lá Que é consentido Tá Vamos lá Você joga sujo Porque você Usa da sua tristeza Porque você não ganhou um troféu Por conta do seu look Aí ela pega em face Nos histórias Gente por favor Me dá um troféu Eu não tenho um troféu Se você não ganhou um troféu Sim porque você jogou sujo Se você não ganhou um troféu Porque seu look Não tava ruim A pessoa não tava achando seu look Bom Agora você não precisa chorar E se vitimizar Não afetar as câmeras Pra poder Ganhar um troféu E você conseguiu isso Porque tem várias gente Besta aí na cama Fora Conseguiu botar naquele look feio E é isso Tu tem look pra falar? Tu tem look pra falar? Responda Que aí eu vou olhar o respondedor Tem look pra falar? Se não tem Se não tem Não tem pra que tá falando Mas você também não tava Um look bom pra ganhar daninha Infelizmente E ninguém vai mudar Sabe aquela plaquinha de nude Que eu te dei? É o que você tá sendo Tô feinado Deu atenção Vamos lá Bota de fraco Ou fraca Não sei por que Esse seu medo Porque Eu jogo na câmera aqui As pessoas aqui de dentro Cometem racismo Gordofobia Xenofobia E machismo Não sei por que Esse seu medo Porque você sabe Porque você sabe que tem relatos Sobre você Que você já cometeu machismo Não foi? Por isso que você tem Tanto medo de mim E se você tá achando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Eu tô falando Relaxa Que aconteceu aqui dentro também Tá bom amor? Quando eu falo Quando eu falo de uma vez Que eu cometi racismo Racismo Machismo Não, eu falei racismo Então eu posso falar O meu tempo Machismo Gordofobia É minha vez de falar Tô perguntando Só perguntei Parece que é tu que tá comendo Zero Eu e você Racismo alguma vez? Não Gordofobia alguma vez? Não Machismo? Não Sim Então mano Faz quanto tempo? Dá a última vez que tu me ouviu falar Eu quero saber Quanto tempo Vamos lá Machismo Todos os meninos Que ele pega Aqui no caso Quase todos Ele já pegou E sempre falam Na hora Cometem muito machismo Falam de Não vou botar aqui Porque é coisas muito Pensadas Que ele falou Então Vamos lá Eu falei gordofobia Xenofobia Racismo Pra outras pessoas Ok? Eu inclui todo mundo Pensada Eu só fui me defender Mas faz muito tempo Que ninguém mais me apontou assim Porque a pessoa erra A pessoa aprende Mas você já cometeu Não, eu já Mas só não comendo mais Por isso que eu perguntei quando Porque faz muito tempo Eu não comento mais isso Errei Aprendi E pronto É por isso que eu falo Que tu joga em sujo Porque tu sabe Que cê é força lá fora Sabe que não vai funcionar Porque todo mundo sabe Que personagem que tu é Personagem não Eu tenho minha opinião própria E eu sou Quem eu sou E você vive no personagem Porque você tem medo de mostrar Que já cometeu machismo Tá ok? Ele falou ali que Eu ia jogar com sujo Porque eu falava Então ei, se isso é falar Bosta Que é jogar sujo Eu não entendi pra você Porque qualquer pessoa Comenteu um assunto E você citou ali Ela se for na cadeia A pessoa vai presa Ok? Então vamos Botei na bolinha Outra placa Outra placa Só a próxima placa Inútil Inútil pra quem? Você Olha Combinou super A cor com tudo Você é inútil aqui nesse jogo Porque você não aparece Não faz nada Completamente Nada Só grita Você só vê assim Grita Mas você não vai ver assim Não daqui Porque não é inútil Eita Você só aparece Aproveitando a situação De seu time Se não fosse assim Porque se não aparecia Você não dança Você só grita Mas não tem look Você aparece na situação De seu time Olá Bruna Suas três placas Bem atrás de mim Aqui Aí Leve trás Jogo sujo Turista Bom Meu leve trás Vai na Na mãe É Realmente Você nunca tem metido em briga Mas em pouco Como você sempre está Então Vou entrar Leve trás Em você Mais uma Na mãe Nara Cara É muito engraçado Porque o pessoal mete Mete o meu nome Aí É sacanagem Leve trás É porque o pessoal Acho que eu vou ficar quieta Quando alguém fala mal De alguém que eu falo Na minha frente Então tipo assim Se tivesse a paga de falsa Também seria eu Porque se você fala mal De uma pessoa que eu falo Do meu lado Como que eu vou ficar quieta Eu não gostaria que fosse com o Lido Eu não gostaria que fosse com os outros Não é pra causar intriga Tanto que eu cheguei Eu vou conversar com o Lido Ah Eu vou conversar com o Lido Tá ligado Nunca ocorrer esse negócio De esse negócio E se me ainda falaram Tanto que ele veio falar Do meus filhos que eu gostei hoje E que eu rebati Porque o que eu tava falando É picuinha Se eu não gosto Você vai falar na tua cara Se você não gosta Falar na minha cara Também entendeu Eu acho que a relação Que eu tenho com o Lido É sobre isso Enfim Leve trás É Sua segunda placa Que realmente Não tô envolvida em briga Até porque eu não gosto De brigar E participei Joguei no circo também Tô fazendo muito Pelo meu grupo E é isso O que? É pra que saia aqui Ai diminuiu as pessoas Não É verdade Se é verdade Se é diminuir pessoas Pra usar o Lido Também E de várias pessoas Que pudessem Não é porque você não tem argumento É pra discutir comigo Entendeu Você diminui as pessoas Só fala em diminuir pessoas Porque você me diminuiu também Diminuiu algumas outras pessoas Diminuiu o que? O que é de tudo? Você falou que eu precisava Eu precisava ficar de casal Pra eu poder ter engajamento Como assim? Você tá diminuindo sim Você tá desmerecendo as pessoas Eu não falei isso Preço atenção Tem gravado Olha aqui Eu falei Que ninguém sabia A tua existência Dentro dessa casa Nessa escola de férias Tá sabendo só porque Tu ficou comigo E eu não falo É que você ficou comigo Miguel pra ganhar engajamento Você ficou com o Miguel Pra poder se aparecer Não engajamento É se aparecer Você possui a existência dela Por conta de Miguel A Bruninha A minha é que sou com o Miguel Bruninha Será que é Miguel? Será que é Miguel? Tá gravado Você não existia nessa casa Até o Miguel chegar A minha é que Ele chegou e botou essa planta Lá no meio da Amazonas Que tá com a planta No meio da Amazônia Tá gravado Tem que sustentar Enfim, é isso Sustentei Eu sabia quais são Suas três placas Turista Pipoqueiro E duas caras Então vai lá Eu realmente não queria Dar nenhuma plaquinha Pra essa pessoa Porque antes de entrar aqui Eu já tinha me resolvido Com ela Mas teve uma situação Que aconteceu Com você Mas vou deixar Pipoqueiro Com ela E duas caras Ela já sabe Provavelmente Que foi na hora Da votação Que ela votou em mim Eu sei que Claro Eu sou do time Oponente Então ela poderia Votar em mim sim Pipoqueiro Porque ela ficou com medo Depois eu me pedi desculpa Eu entendo Até porque eu questionei Com ela Que eu não tinha gostado Mas duas caras Porque ela falou Que foi a estratégia Do grupo dela Então na votação Que ela votou em mim Não teve estratégia Porque o próprio grupo dela Votou neles Então qual seria a estratégia De votar em mim? Sendo que o grupo Não teve estratégia E foi Bom Foi uma estratégia sim Pelo menos De partes Que eu tinha conversado Do grupo daqui Eu sabia que ninguém Ia votar Inclusive Eu votei falando Bem de você Eu votei falando Que você era O oponente forte Em nenhum momento Eu te diminui Em nenhum momento Eu falei nada Até porque eu não tenho Que falar disso De você Eu te acho muito forte Aqui no jogo E foi por isso Por esse motivo Que eu atentei Na votação Para você Para eles perceberem Que você era uma pessoa Muito forte aqui E que era você Que estava fazendo Toda a estratégia Do teatro Dos looks Eu sei que você Prestou muito Então foi nesse quesito Foi nesse quesito Para mostrar que ela Era forte Entendeu? Não foi nenhum momento Para gozar E eu fui pedir desculpa Para ela Para falar para ela Que eu não tinha Problema nenhum Com ela Fora daqui Que foi exatamente Porque eu acho ela forte Só por isso Mas realmente A estratégia não teve Porque nessa votação O próprio grupo dela Votou Nas pessoas do grupo Então para mim Não foi questão de estratégia Para você não teve Para mim teve Tudo bem Inclusive Eu votei no Arthur Por causa dela Na situação Porque tinha Votou sujo com ela E eu quis defender ela E turista Eu ia dar para a Bruna Mas eu não vou dar não Porque ela não ia Eu vou dar Por favor A menina Não dá contra Joga sujo Joga sujo Joga sujo Joga sujo Calma aí Deixa eu ver mais um aqui Rapidinho Rapidinho Para de ficar Essa risada Que é falsa Toma aqui Risada feia Deixa eu ver mais Toma também Um presente Para tu Serre para nada Só falar merda Com merda E eu estava Indirita na imã Fala que é o que Machista É o que E não serve para nada No jogo Só falar mal dos outros Ah se se doer Que não sei o que Eu estou se doendo É meu time Eu vou defender mesmo Vai fala merda Com merda agora O que eu vou falar Se ele só falou Bosta com água Ele só fez assim Um arrumadinho E botou nele um grato Então a gente não tem O que falar Se você me der Essas plaquinhas Sem se tudoar o cunho Aita Lula Então já conseguia Eu vou fazer o colégio Só me fotar Depois eu quero ter Usa só para colocar Na tela Isso aí Isso aí E poste me marca Que eu vou repostar Não Nem tem um Instagram Ah esqueci Eu esqueci Eu esqueci Que é o próximo Inútil Vamos lá Vai comprar aqui O negócio daí já Eu vou botar Hipócrita Ele falou que a Mairada É turista Mas para mim Isso apareceu Quando ele beijou o Camilo E quando ele estava De linha de casal com o Macu Eu não vi ele aparecendo Nada Nem próprio Estão dizendo de jogo Hipócrita Porque ele falou da Mairada Mas eu também achei ele Então isso Ele foi hipócrita Esse defeito Eu vou dizer Certo Eu vou aceitar Essas placas Não Eu tenho que falar Tá Mas aí Você também não é uma pessoa Que apareceu no jogo Aí eu Ou se eu pudesse tirar Tirar e tirar e tirar E tirasse também Mas só foi uma vez Tudo certo Eu apareço jogando E quando eu me posiciono Eu me posiciono certo Eu não vou falar merda Tu não acha que eu sou errada não É É É É É É Só Uma plaquinha ali Pipoqueiro Calma Ai Isso eu me matou Mulher Ai Pipoqueiro eu dou pra uma pú Porque eu acho que ela não quer se comprometer com o jogo É É pra grudar Minha Não quer se comprometer com o jogo É Vamos dizer que tem eu E uma outra pessoa Eu e Bernardo Ela me conhece de tempos E vou até meter o nome da Trevo Eu sou da Trevo Não tem que votar em mim Votar no Do Bernardo Ela vai querer votar em mim Porque ela não quer se comprometer com o jogo E quando ela votar em mim Ela logo depois vai pedir desculpa Por quê? Porque ela não quer se comprometer Então eu acho que ela está pipocando Nessas situações que são várias Que ela promete aqui Isso não acontece só comigo Acontece porque Eu tenho um coração muito bom Eu não gosto que as pessoas Fiquem literalmente Achando coisa errada de mim Então No começo Eu vou ser sincera No começo eu estava sem com medo Inclusive Eu estou na reunião Do nosso grupo Inclusive Madrinha me aconselhou sobre isso De eu não levar pro pessoal Porque eu levo muito pessoal Eu sou muito coração Eu sou assim É o meu jeito E não tem como mudar Infelizmente Mas agora Eu estou começando a jogar E estou começando a entender Que o que acontece é que deu Não é a mesma coisa de lá fora E não tem que levar pro pessoal E por isso Simplesmente agora É uma coisa diferente E é isso Pra mim desde o começo Ela quer ser boa samaritana E aqui é valendo cinco reais Então tem que ficar nessa E de Eu não sou boa samaritana Pra mim você é assim É isso É a minha opinião Tem que ser Né Falar e posicionar É isso galera Quem é o próximo Fotinha Bora fotinho Bora fotinho Bora fotinho Agora pega lá Suas três placas O que As três placas Pra que E por que Vamos lá Deixa eu dar uma olhada aqui Pra começar Vou dar um pouquinho de tóxica Pra Zatel Obrigado Por que Ela fica toda hora de gracinha comigo Dei em cima da minha mulher E eu não gosto disso Ela é gostosa Não Calma aí Meu Deus Mas eu gosto disso não Beleza Eu não gosto Até ele com raiva é rindo Minha mulher é minha mulher É isso Minha peixe Vamos lá Segunda placa Gente Estão levando aqui na brincadeira já Vou começando atirando pessoas Será que eu sei que Até na hora de se comprometer Vocês dão um jeito de brincar Pra vocês Não se comprometer É isso mesmo Eu como Meu Deus Então deixa o clima igual Tá Tá Vou dar pipoqueira A mãe Toma sua pipoqueira Pá Pipoqueira Já E Turista A gente demitia hein A gente demitia a noite A gente tem brincada amiga Mas não tudo eu e ela Nós estamos se virando uns 30 Pipoqueira e turista Toma turista Mamãe deixa eu ajeitar minhas patinhas aqui Turista porque Ela veio pra sambar E até hoje não sambou Porque não teve sambar ainda né Aí tá sendo turista também Sei Pipoqueira Meu véi Fala aí Boqueira sobre boqueira Então tá E já não tá aparecendo muito no jogo Não vai ver com a roupa da beija-flor Eu tô sem base É que eu não tive ainda E pra mim ela não aparecia O que ela disse Beija-flor azul e branca A roupa de samba é branca Enfim Não tem convenção lá né Porque ainda não teve Mas eu não vi só pra isso Que eu não sou uma menina Só de samba Faço tudo o que vocês quiserem Entre eu Briga Não tô mentindo em briga Por isso que eu só vi pra sambar né O teu robote de me aparecer Criando motivo pra poder presenciar as pessoas Eu acho isso muito feio É você também Quais são suas três placas Pra quem vai e por quê? Vamos gente Um minuto Vamos lá Pra quem vai Gente silêncio Eu não vou remater Eu vou Jogar em Bruna Só me mais É o que? Pulo Tá bom Turista Não turista Eu joguei turista em Bruna Porque eu acho Um pouco difícil ela aparecer Ontem ela apareceu na prova Só que É o turista Eu não vejo ela Muito presente no No jogo Falar alguma coisa Bruna Não É verdade Eu acho Eu acho o homem de uma pessoa muito forte Inclusive Só que aqui dentro do jogo Eu não tô vendo discurso Estou me emocionando muito Não tô me emocionando muito ele Então eu não tô jogando nada Sabe por isso Mas Não, não Tudo foi despelece Vamos lá Inútil Cara Eu já falei que você é um Você acabou de falar Que eu sou visita o turista Eu falei Pode falar Eu posso falar Eu acho que ele só É útil para as provas Inclusive Entendeu Eu nunca vi O Vitor competindo em look Ou se posicionando em alguma briga Porque eu nunca fui com ele Mas Eu acho ele útil Só na prova E é isso Ou eu sou inútil Ou eu sou útil Não Eu falei que você é útil na prova Então eu não sou inútil Inútil você é útil Não Ele é íntimo Calma aí Calma aí Calma aí Você não tá nem falando mais Deixa eu falar Então Ele é inútil Por não se meter em briga Não Então Eu falei que você é útil Ah não Não se meter em look Não Você é inútil Tá bom então Você tá com a tua opinião aí Eu sei que eu faço Eu faço no grupo É isso Ele Lembrando aqui né Ele é útil No jogo Entendeu Porque a gente não tem muita proposta Para homem Ele é útil mais no jogo E ele é inútil Para a colônia Só isso Quem é o próximo Eu Mas a colônia é pro jogo Não Ele é na prova Não tem a prova Não Porra Amor Eu sou muito bem Gente que inferno Esse combate Eu não entendi Eu não entendi Suas três placas O que são Para quem E por que Eu vou primeiro de Hora extra Eu vou para Dani Maria De hora extra Porque eu acho que ela não está agregando muito Aqui dentro Entendeu Não está se entregando O quanto Eu esperava de você Entendeu Eu sei que você não tem que fazer O que eu imagino de você Mas eu esperava muito mais de você Aqui dentro Entendeu E para mim você está fazendo Nada extra Acho que você falou certo Não espere que eu faça alguma coisa Porque a única coisa que eu estou fazendo É focada no jogo Usando a estratégia do time E não precisando aparecer Além das coisas que tem que aparecer Como você Algumas pessoas do grupo estão fazendo Então se você não espera Fique sem esperar mesmo Porque eu não vou entregar O que você nem espera Fraco Agora para quem Vou na vitória de fraco Eu acho que você é fraca Gosta de perder a razão para aparecer Como jogar água E essas coisas E eu não sou muito fã Desse tipo de jogo Entendeu Para mim você não agrega muito Na colônia E eu não te vejo Como oponente forte Então para mim você é fraca Vou repetir novamente Se eu fosse fraca Eu não voltaria Se eu não agregasse nada na colônia Eu não voltaria Entendeu E é isso gente Eu não me acho fraca Acredito que o meu time também não me ache fraca E se você me achasse fraca Você não estaria me colocando Porque eu sou uma ameaça para você Você voltou Mas foi pelo público ou não Foi por eles mesmos Só para te lembrar Então Próxima placa Esse aí é o argumento Você roubava os créditos Por favor Tá bom Crédito Daninha Mas geralmente Funcionou Leve trás ou Não sei Estou pensando Eu vou de Jogo sujo também Não pode faltar Me leva aqui a rindo Menina Como eu amo esse nome Mas O meu jogo sujo Para você Silêncio gente Não é porque você Fala que Basta um pouquinho ainda Basta um pouquinho ainda Isso para mim está suave Mas é porque você Passa uma imagem Você Aglomera Aglomera não Você aumenta muito A parada Para o público Cancelar uma pessoa Parece Entendeu? Então para mim Então para mim você é isso Você é um personagem Ruim Para as pessoas Tipo assim O Andinho Ele vacilou um tempo atrás Você vai lá Volta no erro dele De muito tempo Para prejudicar o moleque Isso para mim É jogo sujo E tem diversos outros motivos Que eu não vou citar Porque eu não quero Ficar batendo a boca Com você Porque para você Isso é bom Entendeu? Eu vou ficar quieto Só citei o assunto Esse assunto Sobre Andinho Porque estou primeiro Eu estou a primeira Pessoal a falar E estou em quem Em mim Sobre gordofofobia E racia E eu estou a suja mais Tá Esse não é uma graça Que está saindo Ó Todas palavras Deixas da vida Estão entrando aqui Estão saindo aqui Porque eu não estou Decorando nada Estou só E outra Também Não são personagens Só pelo verdadeiro Se a pessoa verdadeira Para você é personagem Aí ó O problema é seu E eu acho que você Viu de personagem Que na frente das câmeras Você mostra uma pessoa E por trás desse loja Você tem outra Ok amor? Beijo Um beijo As três placas O que são Para quem E por que? Primeiro Hora extra Vitor amigo Você está fazendo o que aqui? Já passou da hora De você ir embora Eu não te vejo Em absolutamente Nada Entendeu? Calma Está na minha vez Espera Você só partiu Todas as provas Mas eu não vejo Você em look Na moral mesmo Eu só lembro Que tu está aqui Na hora da comida Quando eu te vejo Na mesa Então Posso me dar um jeito Por favor Eliminar ele Porque ele não agrega Nada no jogo Para mim Para mim Tu também não serve De nada Porque Pelo que eu Te vi lá no Rio Tu era barraqueira Tu era isso Tu era aquilo Chegando aqui Tu não serviu de nada E está Sem opinião nenhuma E para mim Tu não serve Eu só te vejo Pegando a dudinha Só isso Obrigada E ele só reconhecido Como namorado Da Bia Porque ela é um ícone Sujo Vou na Mapu Porque Você joga muito sujo Você gosta de ficar Fazendo a linha Ai menina Fofinha E você Não é isso Eu gostava muito De você Mas eu estou decepcionada Porque tudo Ela fala Ai vou fazer isso Porque mandou Se alguém mandar Você comer bosta Você não vai Então não venha Usar essa desculpa Você faz realmente Porque você quer E você joga sujo Quer rebater? Eu já estou cansada De abrir para trás Porque eu já falei Já o que a gente Fala já Entendeu? Como eu disse Eu sou uma pessoa Que realmente Eu não sou ligada A 100% Então sempre A Nicola Por exemplo Eu vou dar uma dica A Nicola Sempre me dá muito conselho Eu sou uma pessoa Realmente de 70 Às vezes eu sou muito coração E isso acaba me ferrando Por isso que agora Está sendo mais um aprendizado Para mim É errando Que se aprende novamente É ser no coração Que a gente se ferra E é isso É aprendendo novamente Para aprender Que amigo é amigo Nas horas Que é para si Exatamente Não vai dar no momento No momento que eu estou pensando Vai muito ver quem é quem E é isso Bora lá para a terceira plaquinha Né, Bia? Vamos lá Inútil Eu vou dar para o Aninho Porque eu já conheço ele Eu sei da capacidade dele E irmão Aqui no jogo Você não está fazendo nada Não estou dizendo Que você tem que aparecer Com briga Esse aqui e o outro Só que eu esperava Muito mais de você Porque eu sei Da sua capacidade E aqui você está sendo inútil Então por favor Reaja Que eu lhe conheço fora daqui E eu sei muito bem Quem você é Eu vou levar Essas críticas De vocês de hoje Como uma crítica construtiva E aí Eu garanto para vocês Que amanhã vocês vão ver Outro cara Porque vocês vão ter Para ver outro cara Então amanhã vocês vão ver Outro cara Boa Vamos lá Botinha, botinha, botinha Vem lá Com as três plaquinhas Quais são Para quem E por quem Deixa eu ver Deixa eu ver Gente vamos parar de brincadeira Eu vou pedir mais uma vez Para o pessoal aí Que está sentado Vou começar aqui Espera aí para você Desculpa Eu tenho aí para você Então ela dobrou A gente pode estar O que? Ela é vó De trazer a história de antes Então vamos trazer uma história aqui Você falou que surfista Só cresceu por causa da camininha Mas antes disso Ele era surfista de 500 mil E você não pode falar muito Porque se não fosse o Hitler Você também não era ninguém Você não tem fala Para falar isso aí Tá ligado? E é isso Hipócrita É porque Minha revolta Foi porque surfista Não admitiu O que ele cresceu Mais por conta de Camila E eu admito Que eu só cresci Por causa de Hitler O que é a diferença É muito grande E você está Defendendo Você não está Se você ou não Não ganha o seu jogo Porque não é para falar O que você sente E dentro de você Tá Não era para estar colocando Situações dos outros Que já nem marcaram o jogo Porque já foi eliminado Porque as minhas palavras de merda Tirou ele também Ajudei nisso E eu sei que minhas palavras de balança É as melhores Sabe? Beijo Mais uma fotinha hoje Depois me marca ali No Instagram O cliente vai derrubar de novo É que eu não quero ter medo Segunda plaquinha Turista Turista Minha não tem turista aqui Cadê quem é turista agora? Tomando a plaga de turista Querida Turista porque Tipo assim Eu não sei se você Vem a garotinha de você Tá ligado? Mas tipo assim No jogo em si Não vem muito você jogar Eu joguei Quando eu joguei Ganhei Quando eu não posicionei A pessoa saiu E a única Quando eu vi ele no jogo Foi quando todo o time dele Voltou nele Até o irmão de sangue Por ele Não tem look E quando ele apareceu Foi o look da madrinha Que deixou porque ela saiu Turista Você é outro Que só aparece Vejando o burro Turista Burro na plaquinha Oportunista Quem será o oportunista? Oportunista É claro né Óbvio que ele é Aí é oportunista Pra você Você é oportunista Você só faz as coisas Nas costas dos outros Você é uma Maria Vai com as outras É literalmente isso Agora eu quero saber Agora eu quero saber o porquê Ele falou Mas não falou o porquê Você pode me explicar? Só isso Só tem a dita de própria Eu não tenho a dita de própria Por quê? Fago Por que eu não tenho a dita de própria? Porque a ideia de água Era dela E você veio jogando água Em todo mundo Do que você veio Eu não vou falar mais nada Gente Deixa 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 pra ele Vai Vamos tirar a foto Vamos tirar a fotinha Vamos tirar a fotinha Agora É você Clayton Bora lá Clayton E isso São Dois Testando As três plaquinhas Tá Bora lá Qual as placas Orange Tampoqueiro Hipóteta Tampoqueiro Mapu Mais uma Hora extra Hipócrita Bora lá Nada contra a Maputa E olha Somos amigos Ela sabe disso Mas assim Prometeu tudo Não entregou nada Eu não Esculpe sua voz Não vejo você no jogo E Hipócrita Porque Vive dizendo Que não tem nada Com Camila Diz que é solteiro Diz que Nós só vivem atrás Da menina Eu tô falando Que eu tô ouvindo Aqui dentro da casa Tá ligado Ela tava tomando soro ali Ele chegando perto dela E ela gritando Sai, sai, sai De perto de mim Foi o que eu vi aqui Eu sei que eu acho que você é hipócrita Nessa Nessa sua atitude E dizer que não tem nada Com a menina E depois ficar se enxergando E tal Chegando perto dela E é isso Eu não posso me envolver não Não Tá bom Vamos falar sobre Eu tentei explicar Aquele dia na escada Mas tem gente Que não consegue entender O que eu e Camila Temos A gente não tem nada sério A gente só fica Só que a gente É muito apegado Um no outro Tá ligado A gente tem uma relação De amizade Muito grande Além de tudo Entendeu Então a gente sempre tá perto Conversando Fazendo carinho Ou qualquer coisa assim Então Eu realmente Não tenho nada com a Camila Mas eu sou muito chegado nela Simples Mais nada Tá bom No primeiro vídeo do Youtube Eu não prometi Que entregaria nada Eu simplesmente falei Que eu ia ser eu E eu sou isso Eu vou melhorar A partir de hoje Muito obrigada Inclusive Vou levar todas As críticas Que todo mundo me deu Com construtiva Pra minha melhora E eu já sei E obrigada Madrinha pelos conceitos Porque tudo que você falou Que ia acontecer Realmente aconteceu Fala lá Dudinho Não Então agora Dudinho é a sua vez De dar as plaquinhas Vamos fazer a platinha Fala lá Dudinho Quais são as três placas Inútil Inútil Jogo sujo E agora é isso Para lá E no outro jogo, o sujo vai bater? Uhum. Toma logo. Mais um, ó. Marrou, tá? Então, acho que o jogo é muito sujo. E no último, porque a cabeça não aparece em nada. Só aparece falando mal dos outros. Enquanto fala, fala merda. E ora é isto. Acho que vai estar aqui. Gosto muito, 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 muito. Mas... Eu quero muito que você apareça mais. E é isso. Também quero muito que você apareça mais. Porque eu já falei com a Bruna. Principalmente na hora dos looks, na hora do circo, na hora de tudo. Não fico com ninguém porque tem meu namorado. E não vou aparecer em briga também. A não ser se tocarem no meu nome. E é isso. Me defendi. Ou eu jogo sujo ou eu também estou inútil, né? Já que não aparece em nada. Porque se eu estou jogando sujo, é porque eu estou me aparecendo. A gente está me posicionando bem, tá? A gente vai gravar e está tudo certo. E a opinião que... Como é que... A gente vai falar em inglês. Que me importa. É, isso aí. Obrigada, Isabel. E é isso. Ou eu não apareço ou eu apareço. E a única opinião que importa é a minha. Agora vai de nada. Vamos de fotinha, bora de fotinha, bora de fotinha. Tem uma lição aqui, gente, que eu vou gravar para depois ninguém dizer que eu não desligava a câmera. Eu era um, né? Um sei lá o quê. Um... Não sei. Mas eu gosto da minha opinião também. Eles sabem que eu converso com eles. Mas a hora que vocês falarem é a hora das três plaquinhas, tá bom? Então quando o coleguinha for tacar a plaquinha em alguém é a hora de murmurrar, não. Falar não. Não estou falando para ela, não, gente. Só olhei porque foi... Olhar para a câmera, gente. Pelo amor de Deus. O negócio é... As pessoas aqui têm a oportunidade de ter três placas e de falar na sua hora. Por nervosismo. Alguma coisa acontece. Não fala. Ah, não vou falar. Ah, não vou rebater. Aí na hora que uma outra pessoa vai dar uma placa que a pessoa acha que não convém, a pessoa está cheia de argumentos. Cada um tem a sua vez e três placas. Então é para usar a sua vez e as três placas, tá? Vou reprimir quem se envolver agora numa placa de outra pessoa. Só isso que eu estou ouvindo aqui. Eu vou gravando aí. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Cadê essa voz aí na hora da placa, gente? Calou, então. Cala também quando a pessoa for na plaquinha. Daninha. Falta Daninha e falta... A gente vê se... Meu... Meu... Meu luz. E mais bom. Ó, de novo. Quem é para quem faz suas três placas? Quais são? Para quem e por quê? Qualquer momento que tem aqui, vocação, alguma coisa, ela sempre fala. Porque é mentira, porque... Me elimina, não sei o quê. Então, acho que já passou da hora. Se ela não quer estar aqui, tem pessoas que querem e precisam da oportunidade. Então, gente, por favor, vá para ela sair, porque ela quer muito sair. E tem pessoas que precisam, deixa o povo que precisa ficar. Por favor. Mas, por favor. Uma colega aqui... Ah, é. Esqueci. Eu concordo plenamente com o que ela estava falando. Porque eu sempre achei bem claro que eu vou voltar em mim. Eu seria porque ninguém mandou... Sabe que eu tenho que sair. Eu estou doida para sair. Eu já estou de saco cheio diante dessa brigarada com o cacete. E ela não tinha medo da minha mão. Tem gente que perece mais do que eu aqui. E é isso. Obrigada. Bora lá agora a Daninha. Espera aí. E é? Deuas caras pra ser como... Sonsa? Tem muito jeito de ser definido. Vem casa de rito. Vamos lá. Vai para a Marbur, vai de duas caras, sonsa, fingida. Tudo... Vai tudo pra ela. Porque ela fala de amiga aqui. Todo mundo, todo mundo sabe. Fala de coração bom. Coração bom eu também tenho, mas eu tenho que me posicionar no jogo. Eu acho certo eu falar é o que eu acho errado também. eu te avisei, pra tu me ajudar, palma pra mim que a minha netinha derrubou ela eu vou de rato, gente, por lá só, obrigada vamos lá duas caras fingidas, sonsa, porque ela paga a termina do povo aqui coração bom eu também tenho, mas eu tenho que saber posicionar quando é pra posicionar, entendeu? e a gente só faz o que a gente quer, não porque o povo mora como você agora falou, se alguém não dá uma encosta, ela não vai então ela tem que parar de pagar de doida, porque ela faz as coisas porque ela quer e depois fica, me desculpa, me desculpa aqui é um jogo, tem que saber voltar, tem que saber se posicionar, entendeu? todas as falas já tinham sido ditas, já tinham respondido tudo como eu disse, a opinião é livre, é de cada pessoa como eu falei, eu sou coração, é o meu jeito eu pelo menos achava que eu tinha amigos, muito obrigada inclusive por me mostrar que eu não tenho e é isso, fé, me sigo não tem pelas próprias, é de tudo em dela porque as pessoas confiavam nela aqui também se decepcionou, se atreveu a decoração não, a porção não é uma hora dessa não segunda placa inclusive eu sei que eu tô sendo forte pra caramba aqui, inclusive eu fui pra Belinda como tem, e pode esperar, porque eu sei que eu vou entregar muito em mim, um look em prova, em tudo porque eu sou isso, eu sou coração, mas também sou muito forte, e vocês vão ver tá arrasou, espero que eu compro o que tá falando o que é, cara? a boca eu vou dar tóxico pra tu, viu? e por que eu acho Dudinha? porque ela tem que se posicionar, e quando é no quarto ela fica ali de chiquinha, ela não faz opinião com o grupo dela e na hora dela meter a cara e falar, ela não sabe, entendeu? e isso, pode mais um pouco tá lá Dudinha? não, não faltam faltam uma plaquinha uma fotinha, bora pra fotinha, e depois Mapu finaliza aqui penúltima fotinha, ela já chega aqui finalizamos com você Mapu pra quem vai ser a primeira plaquinha? minha primeira placa vai pra você Bia vou dar duas caras porque Bia é uma pessoa fora daqui aqui ela tá sendo totalmente diferente em questão de quando você tá com algumas pessoas você muda totalmente seu comportamento é tipo literalmente pra outra pessoa tipo não em questão de ser forte ah, mudar pra bem tu muda pra uma coisa totalmente diferente que nem eu te reconheço e é isso se for pra você uma visão tipo ah, eu tô mudando pra bem ótimo continua assim mas na minha eu tá sendo uma pessoa que eu não tô reconhecendo de coração você também porque eu não estrago você votar em mim até porque né quem votou primeiro foi você é chegou assim a gente discutiu entre o grupo é uma possível votação e surgiu o seu nome eu falei que de jeito nenhum eu queria votar em você com você eu lutei eu lutei e quando teve a berrinda que o Arthur foi eu votei em defesa de você e também falei várias situações que você já tinha passado referente a ele então eu acho que eu também fui sua amiga e mesmo assim você continuou votando em mim mesmo ele votando em você mas tudo bem vou levar em consideração sim muitas das pessoas ficaram do meu lado na hora mas quando aconteceu a situação em cima ninguém me abraçou ninguém veio falar comigo assim que a situação aconteceu tirando o pessoal do meu time que tava lá no quarto então eu acho que foi muito por oportunidade de momento todo mundo ficando do meu lado lá então é é isso é seguindo a plaquinha é a gente tava embaixo a gente não viu o que tinha acontecido entendeu então não tinha como ver ele só tava ouvindo então a gente tirou nossas conclusões eu fui falar com você assim no outro dia lá na minha mesa que eu sabia como é que ele era quando ele bebia falei assim tudo bem seguindo a plaquinha eu vou dar pra Vitória é pela situação que ela usou de ontem realmente porque ontem foi uma coisa que a gente pelo menos na minha concepção a gente já tinha se resolvido ela usou literalmente por mal porque a situação de ontem foi literalmente eu não cheguei nela pra falar tipo ah eu não queria que a situação acontecesse não sei o que eu só não queria que ela se sentisse mal entendeu e foi isso então é isso mesmo mas pelo visto ficou até porque ela falou assim que aconteceu que eu fui falar com ela ela falou que amiga então você sabe que agora eu vou ter que pegar o Andinho né realmente fiquei mal não por fato de você ter pego ele e sim por você ter falado que não pegaria ele mas na forma ter ficado se esfregando com ele enfim eu quero citar um assunto eu não sei eu não sei eu não sei você me deu oportunista não foi? eu já falei isso eu já falei isso pra todo mundo eu fiquei magoada porque eu achei que você tinha mudado porque lá fora você já fez a mesma coisa comigo e aqui dentro você fez novamente agora se defende aí é é a questão é que sempre eu tenho uma conversa com as pessoas as pessoas levam pra outro lado aí joga como se nossa senhora eu sou a pedra tem que jogar pedra na cruz realmente o que eu falei desde o começo permaneço com a minha opinião eu sou uma pessoa muito coração por isso que eu me ferro com isso mas eu tenho que me ligar muito nessas coisas eu sempre não estou me fazendo de coitada porque eu odeio esse papel de coitada falei naquele dia eu podia muito bem ser saído como coitada quando a Edipe não quis sair como esse papel de coitada quando aconteceu a situação do outro eu podia muito bem ter falado muita coisa pra sair como vítima pra caraca não queria também odeio esse papel de coitada odeio o papel de vítima e é isso vou dar também jogo sujo pra você pra finalizar fechar com chave de ouro e é isso finalizei por hoje é isso aí agora vocês aí de fora vocês tem o que quiser ir na cabeça de vocês entendo o que quiser da situação porque eu sou uma pessoa coração vou falar novamente eu me ferro por isso permaneço por isso com essa frase e se tá enchendo o saco de vocês é isso mano não ligo pra nada literalmente e agora é só jogar e eu tô aqui pelo jogo não tô aqui marcar ser amiga de ninguém também então é isso até porque você nunca foi amiga de ninguém porque desde que quando eu te conheço você sempre fez esse papel de vítima coitadinha ai amiga todo mundo tem a mesma opinião todo mundo que se diz ter seu amigo que você diz ser amiga sabe como você é mapu eu tenho pena de você eu não queria nem estar debatendo isso com você porque realmente eu tenho pena eu te conheço lá fora e eu tô te conhecendo aqui dentro e eu sei que você tem esse papel de coitada você fica com uma carinha ai eu sou meiga ai você tem esse papel e eu aceito as suas cartinhas assim porque eu sei que você deve ter sido muito porque você foi falsa e você tem esse papel de coitada? sim o papel de coitada que tá me dando então é tu tá? eu não tenho papel de coitada eu não me acho coitada novamente vou falar eu não me acho coitada eu não sou uma pessoa que eu quero eu quero ter até porque pena não quero que ninguém sinta de mim tá? a última coisa que eu quero é que alguém sinta pena de mim sou uma pessoa odeio falsidade odeio ter inimizade por isso que eu não briga com ninguém eu não sou falsa eu sou verdadeira até porque se eu cheguei nas pessoas que eu cheguei pedindo desculpa após porque realmente é o que eu tava sentindo na hora eu não queria que as pessoas entendessem errado a situação que tava acontecendo por isso que eu fui pedir desculpa não foi em questão de ai eu tive medo eu não tive medo de nada era só a questão de eu me importar realmente com a situação e eu me importo demais e as vezes eu acabo me ferrando por causa disso e acaba passando uma imagem totalmente diferente eu poderia citar várias coisas mas eu vou citar o que a gente tava conversando no momento não, eu vou citar coisas daqui de dentro porque lá fora é outra coisa tá bom se você não fosse falsa você não se justificou sobre o que eu falei e eu vou falar novamente pra você se justificar se você não fosse falsa você não ia chegar em mim ontem e falar que não queria ficar com ele só ficou, não sei, por pressão e se você não fosse falsa você não teria falado isso pra mim e quando fosse embora da festa ter ficado se esfregando com ele dentro da van entendeu? por isso que eu estou te chamando de falsa não tem nada a ver com lá fora vamos daqui de dentro novamente não esfreguei com ele dentro da van se esforçar é você encerrar todo mundo com quem viu? quem viu? ai eu não acredito que vocês estavam na van vocês são do outro time vocês vão arrumar um bagulho eu não acredito que ninguém dentro da van nossa teria conto que a gente faz câmera dentro da van eu inclusive teve um momento beleza gente, são as duas o Alan é uma pessoa muito carinhosa eu sou uma pessoa muito carinhosa se for pra falar assim então também a gente traga o Bernardo porque o Bernardo é muito próximo de mim e a gente é muito carinhosa é uma coisa que eu sou muito carinhosa é o meu jeito e simplesmente se isso te incomodou meu amor se isso te incomodou me perdoa entendeu? se isso te incomodou é isso eu te perdoa por você ter sido falsa perdoa isso é isso isso te incomodou o fato de ser carinhosa é isso mas eu não fui carinhosa a ponto de ficar abraçando ele a gente pegando ele não fiz isso na van a única coisa ele se sentou do meu lado a gente ficou zoando a mãe inteira e em nenhum momento sarrei nele em nenhum momento eu reborei nele em nenhum momento teve nada disso até porque que me importa tá aqui entendeu? e é isso se importasse tanto você não teria ficado com ele ontem e você não tinha dado beijito com mulher porque nem mulher você pega e você deixou isso bem claro lá na hora que você pegou e falou ainda assim meu deus gente eu nem pego mulher então pegou também por que? exatamente deixa eu falar pra fora pode falar uma puxa e eu falei amiga pega 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 eu estava bebendo eu estava curtindo eu peguei sim e eu já peguei mulheres eu estou estressada porque eu quero escutar alguém falando mal de mim no quarto viu? porque ninguém me deu uma bloquinha aqui bota o ponteiro no caralho eu também velho ninguém me deu não o que é isso? minha sandália ela jogou ela jogou a preta de casal depois vocês resolvem pera fazer a fotinha vamos lá todos vocês aqui eu vou falar pra vocês como é que tá as plaquinhas é... na ordem do menor para o maior de mais plaquinhas tivemos Vitória com 5 plaquinhas Andi com 5 plaquinhas Maio com 7 plaquinhas acho que essa luz está deixando em mim a cidade que ele traz ficou melhor Andi com Maio com 7 plaquinhas Mapo com 8 plaquinhas e Té com 11 plaquinhas e aí a dinâmica vocês de casa já sabiam qual era pera que volta o telefone aqui no meu colo temos uma pessoa que tem mais tá e assim como no Big Brother em qualquer outro reality vocês sabem que a pessoa que for mais apontada tem poder eu fiz algo bem óbvio que vocês já são costumados assistindo fora daqui tá Té indique alguém para o paredão pode conversar onde que você tiver então é Té é que já tá não e se quem já tá você não tem como indicar porque já tá minha irmã tá falando inglês vamos lá outra coisa se você não fosse cria a pessoa com mais plaquinhas estaria imune também tá só que como Té ele é aprovado essa colônia dividiu os aprovados então não valeria para ele a imunidade quem você indica reação do desejo da minha musa né vamos lá agora reação do seu desejo se você vai embora tá é a Nicole Nicole está na Berlinda Nicole puxe alguém para ir com você do meu tipo qualquer lugar qualquer lugar Nicole o que você puxa vai vai Nicole versus Mai tá vem as duas aqui para tirar e empurrar porque a enquete já vai ser agora e amanhã junto com o outro resultado vai ter o de vocês também em oito quatro cinco sete 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 setinha vai ficar com o quadrado primeiro Nicole um mais dois alguma coisa para falar Então Nicole 1 Pra Nicole ficar vocês votam 1 Pra Maia ficar vocês votam 2 Estão liberados agora Vamos mexer lá em alguma coisa pra comer Quem quiser beber pode beber Quem quiser tomar o sorim vai dar ordem do soro Presta atenção Tanto a medicação ali Quanto os cortes do cabelo dos meninos E as coisas das meninas que estão chegando É por ordem de grupo A Nicole não quer ficar Mas o time quer que a Nicole fique Todo mundo quer que a Nicole fique Isso importa como contra a vontade da garota A garota quer sair Então ela só não quer sair desse estilo Porque a garota quer sair do dinheiro Ela saindo eliminada Ela já sai sem pagar nada A mulher não quer a oportunidade de estar aqui Não está atrapalhando a oportunidade Então está atrapalhando o que é a oportunidade Porque tem muita gente que precisa Ai garota, cala a boca Ela quer comprar uma casa pra mãe dela Ela quer sair da favela Aí tem ela que não quer o jogo e está competindo contra ela Se entrar mais vai ser o que as pessoas tem Porque ela quer ganhar o dinheiro Mano, nós queremos que ela fique E se ela ganhar o dinheiro Ela não vai jogar no rio Ela vai ajudar a família dela igual Vocês querem que ela fique Mas ela não quer ficar Pelo amor de Deus Ela aqui bateu uma larica Olha uma mão aqui Já sei quem é, tá vendo? Elas estão com saudade Eu não posso nem estar perto do banco Eu nem brigar com elas Eu posso brigar Eu não posso mais falar contigo Eu não posso mais falar contigo Eu não posso fazer nada Eu não posso cheirar Eu não posso fazer nada Eu não posso fazer nem assim, ó Eu dei Camila, sai Aí até bem como se eu estivesse lá em casa Abre a porta do quarto Aí entra Você está jogando Você retira do meu quarto Que chatice Que não sei o que Aí Aí quando eu converso com algum deles É tipo perto de todo mundo Pra escutar o que eu estou falando Pra não ter nada Tá um calço aqui Eu não estou mais Bem, eu estou mais Tá bom? Tá bom